Estamos aqui na Escola Antônio Versosa Coelho, aqui também em Barra Grande, onde a Prefeitura Municipal de Maragogi, através da Secretaria de Educação, está fazendo uma grande reforma aqui nesse estabelecimento de educação. A reforma será bem ampla aqui nessa escola. E a Secretaria de Educação vai fazer aqui algumas salas e a recuperação dessa quadra esportiva, que vai melhorar a vida esportiva dos alunos aqui nessa escola. É a Folha do Norte, Jornal do Povo, a visão de Alagoa.